Fala aí meus queridos, dia de Berserker hoje, o segundo Berserker que você vai enfrentar no jogo, esse é bem tranquilinho, tá? Vou ensinar todas as manhas, o Move 7, é bem simples, esse é o primeiro que você vai enfrentar em Svartalfheim, tá? Ele é esse que fica aqui perto da extratora de Mod Wittner, aqui tem um portal do lado ali, é um que a campanha do jogo já vai te colocar logo na sua cara E ele não é o Berserker aqui das minas abertas de Arnsmida, tá? Dependendo da etapa do jogo que você tiver, você ainda não consegue enfrentar esse Berserker aqui Mano, duas vezes mais difícil que a maioria dos Berserker, tá? Então, deixa isso aqui pra depois Mas o Berserker aqui de Svartalfheim, esse aqui, é bem tranquilinho, então vamos pra mais um tutorial irado Bom, bora lá, e é o seguinte, esse aqui é mais facinho, tá? Você não vai ter muita dificuldade com ele não Ó, esse é o Hard Refill, o insensível, e só tem um ataque dele que você precisa se esquivar e se preocupar em esquivar Que é esse aí, ó, ele salta, e um pouquinho antes dele cair em você, você tem que esquivar É um dano em área meio alto, se você quiser, por exemplo, correr nesse ataque, tudo bem, não é uma maneira ruim É o único ataque dele mais chato, então ele pulou pro ar, ó, vocês vão ver, ele vai pular Você vai andar pro ladinho, vai dar uma esquivada e vai desviar, é só isso, o resto é parry, guys Se você não é bom de parry, que nem, ó, eu errei o parry ali, me lasquei, tomei duas porradas, foi meia vida Você precisa dar parry em todos os ataques dele, é muito fácil, né, é só você pressionar o L1 Um pouquinho antes do ataque entrar em contato com você, a essa altura do campeonato, você já tem que ter aprendido a dar parry E com certeza você vai ser melhor que eu, porque eu sou muito ruim em dar parry, né, em dar esse bloqueio na hora certa Mano, ele vai, é isso, é isso, ó, vocês vão ver, é isso Eu troquei todas as armas, eu bati pra caramba, eu fui fazendo testes e tudo mais Beleza, até dá pra você adaptar sua build, focar em algumas, mas assim, esse ainda não precisa, tá Eu acho que talvez ele seja, tipo, um dos poucos berserkers fáceis Pelo que eu percebi, os berserkers que a campanha coloca na sua frente são fáceis Os que você tem que ir atrás são difíceis, até de chegar neles Então é o seguinte, esse aí, mano, bateu, você vai dar parry e vai bater nele Bateu, parry, bate nele, bateu, parry, dá É só isso, não tem segredo, não tem mais nada pra fazer E todo ataque dele, né, mesmo amarelo, você consegue dar parry, você não consegue bloquear Mas o negócio é esse, você vai dar parry e sentar-lhe a porrada, né Ele eu demorei um pouquinho mais pra passar, porque eu demorei um pouquinho mais pra entender esse salto dele Não esse, né, aquele salto dele Mas tirando isso, mano, muito tranquilo, tá bom? Se você gostou demais desse vídeo, se você quer que eu continue os berserkers É muito importante pra mim que você deixe o seu like, o seu comentário Eu devo, é uma das lutas mais gostosas do jogo Então, eu acho que eu devo fazer todos eles, porque é divertido Mas, dependendo se o feedback estiver muito baixo Aí eu posso reunir todos os berserkers num vídeo só, enfim, não sei Tá bom? Mas é isso, espero que tenham gostado demais desse guia tutorial Conforme eu for passando dos berserkers, eu não tô upando muito pra passar deles Eu volto aqui e faço um vídeo atualizado É nóis, deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo de God of War Ragnarok E se prepara, que tem episódio do Patflix vindo aí Um beijo, fui! Um beijo, fui! Um beijo, fui! Obrigado.